Para os mais experientes, lembro que o encarte do disco de vinil de Milton Nascimento, Caçador de Mim, de 1981, tem a fotografia desta capela de Nossa Senhora do Rosário. Assim, depois do disco, Milho Verde, foi divulgada mundialmente, trazendo de todos os cantos turistas encantados por sua beleza natural e sua tranquilidade singular. Show de bola, hein? Já peço seu like, se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Muito show aqui, tá? A capela de Nossa Senhora do Rosário, essa que está na tela, foi erguida possivelmente por devoção de negros livres ou escravos no curso do século XIX, como indico algumas de suas características construtivas. Pessoal, lindo demais, tá? Milho Verde, pertence aqui ao município de Serro, Minas Gerais. Tá aí os cavalinhos aí, bem tranquilos, passando em volta da igreja, cemitério aí também do lado. Vamos dar aquele 360 aqui no Milho Verde, já para você, se tiver com dor de tacar o dedo no like, porque esse já vai fazer esse de já, porque as imagens aqui são lindas. Olha só que show de bola. Vamos dar aquele 360 então aqui, pegando a horizonte, parte aqui do vilarejo, né? Do distrito de Milho Verde. Olha, aqui ó, nessa direção ali, Rio Jequitinhonha, ele tem um curso para lá, tá? É o famoso Rio Jequitinhonha. Ele nasce aqui na Serra do Espinhaço. Lindo demais, ó. Chegada de Milho Verde ali, ó. Nós vamos mostrar para vocês mais, um pouquinho mais de perto pelo menos, lajeado. Ali tem umas poças de água ali, legal para a cara não tomar banho. Hoje está meio seco, tá? Essa direção aqui, ó, Pico do Itambé. Pico do Itambé. Um dos lugares mais altos aqui na Serra do Espinhaço. Já dando giro aqui, já total aqui, pegando o restante do vilarejo Milho Verde. Show de bola, né, pessoal? Volto já, não sai daí não, hein? Olá, pessoal. Aqui é o Labraço. Milho Verde é um daqueles lugares, né, que a gente chega, se encanta com a natureza exuberante. Belíssimas cachoeiras. E com o aconchego do lugar, beleza também, né? Situa-se aqui na região do Alto Jequitinhonha, próxima nascente deste rio. O nome pode ter sido criado aí no início do século XVIII. Vamos falando enquanto vai passeando aqui sobre o lajeado, tá? Que é um dos lugares aqui, um dos vários lugares lindos que tem aqui. E esse nome pode ter sido originado devido ao português Manuel Rodrigues Milho Verde, né? Extrair aí os minerais preciosos aqui da região. Outra versão da origem do nome é que com a chegada aqui no pequeno velarejo de um senhor conhecido por seu Modesto, senhor Modesto, vulgo, né? Ele oferecia aos desbravadores Milho Verde. Aí com isso, ele daram e colocaram, né, nomearam aqui de Milho Verde. Pessoal, show de bola demais aqui. Muito lindo, tá? Aqui tem uns poços de água aqui, ó. Só que pra chegar aqui eu tenho que deixar o carro praticamente lá na vila pra poder chegar aqui a pé. Aí dá uma caminhada da queda. Você vê que tem uma queda aqui boa, né? Com chuvas formando uma grande cachoeira aí. Aqui, ó, nós estamos próximo a estrada de acesso de chegada aqui de Milho Verde. Esse lado aqui, ó, a 20 quilômetros à frente é a cidade de Serro. Cidade sede, né? Lembrando mais uma vez que aqui o município todo aqui pertence a Serro, Minas Gerais. Ali, ó, naquele ponto ali pertinho aqui de Milho Verde tem as cachoeiras muito belas, sabe? Se der tempo nós vamos mostrar umas imagens pra vocês de lá. Tchau, tchau. Tchau. E aqui nesse sentido ainda e o Jatinhon corre pra lá. E olha só, já Milho Verde tudo na tela pra você. Show, hein? Pessoal, aquele like, não esqueça do like, tá beleza? Olha aqui, ó, mais à direita, mais à direita aqui que nós estávamos falando do Pico do Itambé. Itambé significa pedra afiada conhecida na região como caixa d'água pelas várias nascentes que abriga e por ser divisor de duas bacias hidrográficas que é a do Jequitinhonha e Rio Doce. A Jequitinhonha então está por esse lado de cá e Rio Doce pro lado de lá. O parque tem com maior destaque no caso o Pico do Itambé ali é um parque, um parque, tá bom? Com 2.052 metros de altitude é um dos marcos referenciais do estado e ponto culminante aqui da Serra dos Pinhaços. Show de bola! Pessoal, Milho Verde, a história de Milho Verde ela é enriquecida por fatos como a descoberta dos primeiros diamantes da região e além do mais é a terra de Chica da Silva. Já ouviu falar? Já que esta nasceu na região hoje conhecida como Baú. Baú está pra cá só pra ter uma referência mais ou menos de local, tá? Tá por esse sentido aqui as margens do rio Jequitinhonha. Então, hoje conhecida como Baú, pequeno lugarejo, né? Que compõe distrito de Milho Verde. Chica da Silva foi uma das grandes personalidades do Brasil no período colonial nascida em meados de 1735 e foi muito estereotipada, né? Teve muitos estereótipos principalmente no século XIX. Ela era uma filha negra escrava e de um português branco que foi vendida como escrava ela através dele conquistou e sua liberdade tornou-se uma das mulheres mais ricas de toda a colônia. Aqui nós estamos retornando de onde iniciamos o vídeo. Tem esse campo de futebol e a igreja ali Nossa Senhora do Rosário. Show de bola. Tem aí, né? Um cemitério ao lado. Nós vamos passeando aqui sobre Milho Verde. Mostrando toda a extensão de Milho Verde para vocês, ó. Se você se deliciar com essas paisagens essa imagem belíssima. Por favor, não se esqueça do like. E aqui nós vamos direcionar para a igreja Nossa Senhora dos Prazeres onde Chica da Silva foi batizada. Se você esteve aqui e passeou por aqui você vai lembrar desses locais, ó. Show de bola, não é? Vamos pegar essa rua aqui lateral porque a igreja está ali, ó. Locais históricos, pessoal. A gente sempre que sempre que pode a gente traz algumas outras imagens além das estradas, né? O Canal Fly Show dá muita cobertura sobre situações das estradas principalmente BR 381 Norte que é aquela BR nossa entre ali Belo Horizonte e Ipatinga Vale do Aço enfim Valadares mas também trazemos imagens de outros locais aí está a igreja, ó. Nossa Senhora dos Prazeres onde Chica da Silva foi batizada local histórico, né? Show de bola? Olha só a imagem show demais, tá? Espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu dessas imagens aqui de Miro Verde local íncone aqui pro lado de cá, né? Pro lado de Diamantina lembrando que a cidade de Diamantina também está próxima aqui, tá? Cerro mais a nossa direita Diamantina a nossa esquerda nesse momento aí dessa filmagem Olha só que coisa chapada, olha pegar o Pico de Itambé lá em cima Pico de Itambé é o divisor das bacias hidrográficas Rio Doce pra lá Rio Jequitinhonha pra cá sabiam disso? Legal demais, hein? Pessoal é isso aí no mais muito obrigado pelo carinho da audiência até o próximo vídeo vamos voltando aqui a base e eu vou mostrar pra vocês de onde eu decolei tá legal? Fechou? Então vamos lá um abraço tchau fiquem com Deus e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto